...parlamentar nessa casa. Com a palavra, Roberto Lucena, por cinco minutos. Muito obrigado. Senhor presidente, ilustre deputado Marquezelli, deputado Jungeab, senhoras e senhores deputados, é uma satisfação me dirigir a vossas excelências, tendo neste momento à mesa diretora dos trabalhos, dois ilustres parlamentares, deputados que muito honram e abrilhanto a bancada de São Paulo, cujos mandatos dignificam o povo do Estado de São Paulo. Ontem, o Brasil foi surpreendido por uma decisão do ministro Marco Aurélio que causou um desconforto nacional e muitas preocupações em todas as esferas, em todos os ambientes jurídicos, em todos os ambientes do judiciário, do ministério público, desta casa. Toda a sociedade brasileira ontem ficou muito apreensiva. Forças titânicas se mobilizavam no ambiente da Suprema Corte para decidir sobre a prisão em segunda instância. Felizmente, o presidente do STF, o ministro Toffoli, ao final do dia, fez a sua manifestação, fazendo com que fosse mantida o entendimento da corte, que é o entendimento do colegiado, é o entendimento da instituição, e, portanto, colocou luz sobre o assunto e trouxe novamente estabilidade, segurança jurídica e a tranquilidade que o Brasil precisa neste final de ano, quando nós estamos nos aproximando de um novo ciclo de governo, um governo que assume a partir do dia 1º de janeiro, um novo Congresso Nacional que assume a partir do dia 1º de fevereiro. E o Brasil precisa de tranquilidade, precisa de serenidade, porque as decisões que nós temos que tomar, os desafios que nós temos pela frente são decisões difíceis e são desafios gigantes, enormes. O momento é o momento que exige muita responsabilidade, muita lucidez do Congresso Nacional, assim como também dos outros poderes, do Executivo e do Judiciário. Nós precisamos, senhoras e senhores, olhar para o nosso futuro, como quem não abre mão do seu compromisso histórico de fazer a transição e promover as mudanças que a sociedade brasileira espera que nós, que as lideranças políticas deste país, em seu nome, possam fazê-las. Portanto, eu quero hoje aqui registrar o meu contentamento com a decisão do ministro Toffoli. A ordem jurídica é mantida, a estabilidade é mantida e nós temos paz neste final de ano para entrarmos o próximo ano nos ocupando com as novas pautas, as pautas que nos desafiam, porque nós precisamos, deputado Junge, neste momento, nos dedicar à recuperação econômica e à recuperação social do Brasil e nada pode tirar o nosso foco neste momento. Eu, portanto, neste meu último pronunciamento, no ano de 2018, no encerramento dessa legislatura, quero aqui cumprimentar mais uma vez as vossas excelências, deputado Marquezelli, um ícone no Estado de São Paulo, um professor com a sua postura, com a sua atitude, com a sua sensatez, um grande líder. Ao seu lado, cumprimentar o deputado Junge, da minha região, do Alto Tietê, que é daquela amada, querida cidade de Mogi das Cruzes, mas cuja liderança não se restringe ao município de Mogi das Cruzes, é uma liderança que alcança a toda a região do Alto Tietê e é reconhecida em todo o Estado de São Paulo. E, cumprimentando vossas excelências, cumprimentar a todos os nossos pares, desejando a todos que este Natal de 2018 seja um Natal maravilhoso, que este ano de 2019 seja um ano muito feliz, muito abençoado para cada um, para as suas respectivas famílias, para os servidores desta Casa, que nestes quatro anos, com muita competência, nos deram as condições para que nós pudéssemos aqui desenvolver, desempenhar o nosso trabalho, o nosso mandato parlamentar e, sobretudo, que este seja um grande ano para o Brasil, que seja um grande ano para o Estado de São Paulo, que seja um grande ano para o nosso país. Nós estaremos aqui dando um voto de confiança ao governo Bolsonaro, apoiando-o nas reformas estruturantes tão necessárias que o Brasil precisa e que, certamente, serão encaminhadas para esta Casa. E, juntamente com a bancada do Podemos, o senador Álvaro Dias, nossa grande liderança, a deputada Renata Abreu, presidente do Podemos, o Diego Garcia, nosso líder da bancada, nós estaremos aqui para apoiarmos aquilo que são iniciativas boas para o Brasil, que vão ajudar o Brasil a recuperar-se, a ter um encontro com o desenvolvimento, um encontro com a sua vocação de ser grande. Nós precisamos lançar no retrovisor da história a crise que nós enfrentamos, que nos acometeu e que nos envolveu nos últimos anos. Mas esta crise, senhor presidente, não é apenas uma crise econômica, é uma crise multifacetada, uma crise econômica, uma crise política, uma crise ética, uma crise moral. E nós precisamos, com a consciência de que devemos oferecer um legado às próximas gerações, devemos assumir a postura e o compromisso de participarmos do processo de passarmos este país a limpo, de enfrentarmos os desafios que são colocados pela frente e darmos a nossa contribuição para cada vez mais vivermos uma sociedade justa, uma sociedade igualitária. Eu quero aqui também, ainda, senhor presidente, cumprimentar o presidente Bolsonaro pelo time, pela equipe que ele convocou para estar ao seu lado. E, dentro dessa equipe, eu quero saudar a decisão do presidente Bolsonaro para convocar para o seu elenco o ministro Osmar Terra, nosso colega, foi ministro do desenvolvimento social e fez um belíssimo trabalho, certamente será um dos esteios do governo. E, ao seu lado, a ministra Damares, que, durante dois anos, foi nossa assessora, trabalhou conosco, apoiou também a frente parlamentar e evangélica, tem um comprometimento intrínseco, um comprometimento visceral com as causas relacionadas aos direitos humanos. E eu quero desejar ao presidente Bolsonaro, quero desejar a todo o seu time de ministros muito sucesso, muito êxito, e, certamente, o seu sucesso será o sucesso de todos nós brasileiros. Muito obrigado, senhor presidente. era o que eu tinha a dizer, que Deus nos abençoe, que Deus abençoe o Brasil, o Feliz Natal, um bom ano de 2019 a todos. Muito bem.